Entenda o conflito Israel-Palestina. O conflito entre Israel e Palestina é uma guerra que dura muitos anos, principalmente por causa de terras, histórias e culturas diferentes. Vamos entender de maneira simples. No período pós-segunda Guerra Mundial, com o Holocausto e a pressão internacional, o apoio à criação de um Estado judeu se intensificou. Em 1947, a ONU propôs a divisão da Palestina em um Estado judeu e um árabe, o que foi aceito pelos judeus, mas rejeitado pelos árabes. Isso levou à Guerra da Independência de Israel em 1948, resultando na criação do Estado de Israel, porém os impasses sobre os territórios continuavam. Em 1967 veio a Guerra dos Seis Dias, que mudou o cenário na região. Israel saiu vitoriosa da guerra e tomou à força a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. À época, 500 mil palestinos fugiram. A questão central continua sendo uma disputa territorial, com ambas as partes querendo Jerusalém como capital. Os assentamentos israelenses nas terras palestinas também são uma fonte de tensão. O conflito já resultou em muitas tentativas de paz, mas com poucos resultados práticos. De um lado, entre as principais reivindicações da Palestina, está a suspensão da colonização de seus territórios. Por outro lado, Israel exige seu reconhecimento como um Estado judeu, o que é recusado pelos palestinos. Gostou do vídeo? Siga o perfil para mais curiosidades.